No vídeo de hoje você vai aprender a localizar um satélite se baseando na posição do Sol. Para isso você vai precisar acessar o site online Satellite Calculations, o link está na descrição deste vídeo. O site que recomendamos é uma calculadora que compara a posição do satélite com a posição do Sol. A primeira coisa a fazer é selecionar o local onde você vai instalar a sua antena. É muito parecido com o Distipointer, você pode localizar ali onde está indicada a seta amarela a cidade onde você vai instalar a antena ou mesmo marcar no mapa o local onde você vai instalar a sua antena parabólica. No nosso exemplo o local é Goiânia. O segundo passo é indicar para a calculadora qual é o satélite que você quer localizar. No nosso caso nós vamos localizar o satélite Star One C2. Você deve então indicar para a calculadora qual é a data correta em que você está fazendo o apontamento da sua antena para o satélite que você quer localizar. Tendo colocado a data correta é só apertar o Enter que você terá ali em Local Time o horário em que o azimuth do Sol coincide com o azimuth do satélite. Ou seja, se você apontar a sua antena para a mesma direção em que o Sol está, é nesta direção que estará o satélite e aí basta corrigir a elevação que você vai encontrar o sinal do satélite. Este método para encontrar o azimuth ou direção do satélite é bem mais preciso do que usar uma bússola. Você tem que ficar atento para o seguinte, assim como a posição do Sol muda ao longo do ano e de acordo com as estações do ano, o horário em que o Sol passa pela posição do satélite também muda durante o ano. Por isso você deve calcular a posição do Sol em relação ao satélite que você quer apontar a cada vez que for fazer o apontamento da sua antena parabólica. Pois se for tentar usar a mesma posição que usou há dois meses atrás, o seu apontamento não vai dar certo. Não esqueça de avaliar este vídeo com um gostei para ajudar o nosso trabalho. Se inscrever no nosso canal se você ainda não fez. Há dezenas de vídeos muito bons aí para você assistir. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final e até o próximo vídeo.